Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Paulo, religioso jesuíta, nasceu em 1562 e foi martirizado em 1597 juntamente com outros 25 companheiros, entre os quais leigos, jesuítas e franciscanos. Primeiro mártir do Japão, nascido no próprio país, correspondeu ao convite do Senhor até a aceitação da cruz, defendendo a fé católica. Que a vivência desses mártires nos encoraje a dar testemunho de nossa fé, não somente por palavras, mas principalmente por ações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genessaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da Salvação O Mar da Galiléia, também conhecido como o Lago de Genessaré ou de Tiberíades, é um imenso lago de água doce. Em torno dele, Jesus desenvolveu seu ministério público. O lago se tornou o grande caminho da missão. Entre Cafarnaum e Genessaré, entre Tábiga e Betsaida, entre Magdala e a Decápole. Jesus se tornou um missionário popular e conhecido. Logo, é reconhecido pelas multidões. Esperam dele uma palavra, uma cura, um favor. O texto de hoje apresenta um sumário da atividade missionária e curativa de Jesus. Percorrendo aquela região, Jesus é buscado por muitos doentes. É bom não esquecer que não havia um sistema único de saúde como conhecemos. O Império Romano se interessa apenas pelos impostos. A presença do exército romano é odiosa e violenta. Levam, então, os doentes ao profeta compassivo e misericordioso. Dos campos, aldeias e cidades, aparecem doentes de todas as categorias. Eles só querem ser amados, escutados, curados. Sua esperança consiste, ao menos, em tocar a barra de sua veste. Em cada toque salvífico e libertador, Deus realiza a plenitude do seu reino. Não sem motivo, Jesus significa Deus salva. As multidões se aglomeram ao redor de Jesus, pois onde impera a doença, ele faz brotar a vida. Os doentes não eram benquistos na comunidade judaica. Aliás, muitos deles eram forçados a viver afastados do convívio humano, como era o caso dos leprosos. Jesus não divide os doentes em categorias, ao contrário, acode a todos. Ele era a única esperança desses marginalizados. Familiares e amigos dos enfermos se unem para carregá-los em macas e colocá-los aos pés de Jesus. Não exigem muita coisa, apenas pedem licença para tocar no seu manto. Oremos Amém Querido Pai Celestial, permite que nossos corações amem mais as pessoas, para exalarmos o perfume de sua presença por onde passarmos e estivermos. Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina.